A doença que até o ano passado parecia atingir preferencialmente os idosos não faz mais distinção de idade para ser letal. Em Goiás, mais de 170 jovens com idades entre 20 e 29 anos perderam a vida para a Covid-19. Já entre adultos com idades entre 30 e 39 anos, o número de mortes passa dos 500. Um levantamento nacional aponta um cenário ainda mais crítico nas regiões Sul e Centro-Oeste para as próximas semanas. Para a virologista, uma conjunção de fatores levou ao crescimento desses números. Um deles é a maior exposição dos jovens a situações de risco. Eles fazem reuniões, podem frequentar locais que tem mais pessoas sem uso de máscara. A falta de adesão também ao uso de máscara, porque as máscaras funcionam se 90% da população estiver utilizando. Se 50% da população não estiver utilizando, o uso de máscara não vai surtir o efeito desejado. E ainda a lentidão da vacinação e a presença de novas variantes mais agressivas. Quanto mais o vírus se propagar, se disseminar, maior a chance do vírus ir mutando o seu genoma mesmo. Isso é natural do processo de replicação e de evolução do vírus. Então, quanto mais as pessoas tiverem essa exposição, mais chance a gente vai ter de ter essas novas variantes. O aumento dos casos reflete na ocupação de leitos e na superlotação de hospitais. Em Goiás, a ocupação dos leitos UTI-COVID chega a 95%. Segundo dados da Fiocruz, entre o dia 3 de janeiro e 27 de março, o país registrou um aumento significativo de casos de COVID-19 entre pacientes mais jovens. Entre adultos com idades de 30 a 39 anos, o aumento de casos foi de 1.218%. Já entre os pacientes entre 40 e 49 anos, o aumento foi de 1.217%. E entre adultos com idades entre 50 e 59 anos, o aumento foi de 1.144%. Também houve crescimento no número de mortes entre os mais jovens. De 20 a 29 anos, houve um crescimento de mais de 870%. Entre adultos de 30 a 39 anos, um aumento de 813%. E na faixa etária, entre 40 e 49 anos, o crescimento foi de mais de 880% no número de mortes. Já entre adultos com idade entre 50 e 59 anos, o crescimento foi de 870%.